O Sesc Tocantins levou o projeto Sesc Cultura em Movimento para as cidades de Filadélfia, Barra do Ouro, Colinas e Lagiado Nos dias 29, 30 e 31 de outubro e 1º de novembro A programação cultural oferecida gratuitamente incluiu as seguintes atrações Exposição fotográfica O Divino em Natividade, da fotógrafa Ângel Lima Espetáculo circense com a companhia Oscaco Cine Sesc com a exibição do filme O Gato de Botas 2, O Último Pedido Além de diversas opções de brinquedos infláveis O projeto Sesc Cultura em Movimento busca incentivar o acesso à cultura Por meio de diferentes linguagens artísticas, contribuindo para a formação de repertório cultural E promovendo o desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e profissionais de variados segmentos Com iniciativas como essa, o Sesc Tocantins fortalece seu compromisso em democratizar o acesso à cultura E enriquecer a vida das comunidades A programação proporcionou momentos de lazer nas comunidades Mas também contribuiu para o crescimento pessoal e coletivo dos participantes Fortalecendo a diversidade e a cultura local O projeto Sesc Cultura em Movimento A cultura torna-se uma ferramenta de transformação e inclusão acessível a todos Sesc Cultura em Movimento Sesc Tocantins Uma instituição do Sistema Fê Comércio Tocantins Música Música Legenda Adriana Zanotto